Olá gente, aqui Jeová Rafa, abençoe a todos, estou gravando agora mais um vídeo aqui para o canal e esse vídeo vai ser forte, você acredita que uma oração pode recuperar o que foi perdido? Se você não acredita, passe a acreditar, porque tudo é possível ao que crer e eu vou te mostrar isso nesse vídeo, mas antes, você está vendo aqui, tem a palavra aqui embaixo inscrever-se, eu quero que você aperte aí, é só apertar embaixo, para quando eu gravar outros vídeos o YouTube te avisar, então aperta aí inscrever-se, outra coisa, aqui embaixo também tem o legal, o gostei eu quero que você também aperte aí o gostei, para que o YouTube possa mandar para mais pessoas, está certo? A Bíblia diz no livro de 2 Reis capítulo 6, que um rapaz estava na floresta com um profeta, um homem de Deus ele foi cortar uma árvore com um machado, e quando ele cortou a árvore com o machado o machado de ferro, ele caiu no rio, caiu na água, e logo ele afundou e quando aquele machado afundou, o rapaz botou a mão na cabeça e disse ai meu senhor, o que faremos? o que faremos? essa atitude de alguém que viu algo que foi perdido algo que não retornaria mais porque o machado, ele caiu em um rio de águas escuras mas o profeta, em um ato profético pôde trazer, a Bíblia aqui vai dizer que o machado, depois de um ato profético o machado flutuou e aquele rapaz recuperou o machado eu não sei o que foi perdido na sua vida se foi a sua vida sentimental se foi um relacionamento se foi a sua empresa, sua vida financeira sua autoestima, a sua saúde se foi a sua fé eu não sei o que foi perdido mas eu sei que nesse momento vamos recuperar vamos nos juntar agora em oração deixa eu orar por você agora Senhor meu Deus e meu Pai Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra meu Pai Tu és o Deus que traz de volta que recupera aquilo que foi perdido então meu Pai, nesse momento eu oro por esta pessoa, meu Pai que meu Deus perdeu a saúde perdeu, meu Deus, a vida sentimental meu Deus que perdeu algo na vida financeira mas eu creio num Deus que traz de volta e recupera então eu declaro, meu Pai que assim como esta pessoa ouve agora e a minha voz chega até esta pessoa começa agora a acontecer um reboliço do Senhor e tudo que foi perdido eu profetizo que será recuperado em nome do Senhor Jesus Amém! Você recebe? confie tudo que foi perdido na sua vida será recuperado para a glória de Deus eu gostaria que você agora tomasse posse falasse assim ó eu creio pronto diga assim eu creio e está selado vou te pedir o último favor envia esse vídeo pelo whatsapp é para seus contatos pelo menos sete contatos tá bom? vamos enviar essa benção essa unção para que muitas pessoas sejam abençoadas para quem não me conhece eu sou bispo Bruno Leonardo eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial porém não falamos de religião porque o Pai é um só tá bom? que Jeová Rafa te abençoe grande e poderosamente